Vai mais cadinho! Sucesso, Ludmilla, minha amiga Marifé Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracá e o mendão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, vai sete anos de anção Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracá e o mendão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, quebrou meu coração Quebrou meu coração, vai sete anos de anção Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Essa é do jeito que a gente gosta Eu rezo pra você achar uma muda Sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil você sonhou E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história A nossa história fica, mas a gente acabou Comigo Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil você sonhou Tomara que ele te leve pra viajar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra viajar Te leve pra viajar Te leve pra viajar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo O intéfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que um amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a coisa só estranha Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganada Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só me disse Se desce seu amor te espera lá embaixo Me perguntou quem era Eu só falei Eu só falei que ligaram enganada Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender E agora ela entendeu E agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia E agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só me diz Se desce seu amor te espera lá embaixo Tchau, coqueira Procura sim Procura sim Um sentimento Que foi visto por último Já faz mal tempo Procura sim Uma resposta Pro te amo depois Boa noite Que ultimamente não voltar Se foi dormir Cantar Tá aí, é sinal que ser online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Bora, mais um sete! Se foi dormir ainda tá aí É sinal que ser online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Gustavo Moura e Rafael! Uh! Sucesso! Ai! Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas senteu moral Se ver com outra pessoa Eu não imaginava Que iria ficar assim O coração chegou até as batidas Mas eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Eu cheiro O jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir O que? Por favor Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu Quem vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da verida Desse meu coração que não te esqueceu Me bloqueia Me bloqueia E as mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu Quem vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da verida Me deixe aqui sozinho cuidando da verida Meu cheiro Do jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir Por favor Por favor Me bloqueia Me bloqueia E as mensagens e da sua vida E as mensagens e da sua vida E as mensagens e da sua vida Se ver contra a pessoa Tu não imaginava Que iria ficar assim Sucesso meu amigo Ferroje Tchapaquê Só pedrada 8.0 E essa daqui É pra gente comer água Vamos tomar uma junto Bora São quase cinco da manhã E eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Eu digo Vamos A gente não tá mais justo Mas vai dar te amo Mas vai dar te amo Te amo Se você dizer que quer voltar Eu digo Vamos A gente não tá mais justo Mas vai dar te amo Eu sei que errei Eu sei que errei Mas errar é humano Mascatinho Mascatinho aqui da linha Repeta Mascatinho Vou tomar uma, viu Mascatinho Toma uma, velho E em CD, o Moral de Jacobina São quase cinco da manhã e eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça e a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar, eu digo amo A gente não tá mais junto, mas ainda te amo Se você dizer que quer voltar, eu digo amo A gente não tá mais junto, mas ainda te amo Te amo Eu sei que errei, mas é raro, é humano Eu sei que errei, mas é raro, é humano Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usar é o contrato É fazer o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus, eu quero nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus, eu quero nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usar é o contrato É fazendo o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus, eu quero nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus, eu quero nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Meu amigo Henrique Freitas Bora rir É o cara A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fegado Vou ali que eu vou tomar uma A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas E amores mal vividas E amores mal vivides Se eles estão salvando Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Anestesiado Se eu só te esqueça sim Anestesiado Eta! Sucesso! Amigo Bonilo Ruf Bora Rufão, remete! Yeah! PianceD A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Anestesiado Eita, mais uma! Anestesiado Eu fiz de tudo por você Por que está me ignorando? Por quê? Por quê? É que a saudade tá me machucando Me deu uma vontade de te ter aqui Nesse meu ranchinho eu estou sofrendo Por você Umas palavras não tô resolvendo Umas bebidas não me afetam mais Essa distância tá me machucando Não adianta mais São duas noites sem dormir E a saudade E a saudade tá me machucando E a saudade tá me machucando Eu fiz de tudo por você Por que está me ignorando? Por quê? Por quê? É que a saudade tá me machucando Me deu uma vontade de te ter aqui Nesse meu ranchinho eu estou sofrendo Por você Umas palavras não tô resolvendo Umas bebidas não me afetam mais Essa distância tá me machucando Não adianta mais É que a saudade tá me machucando Me deu uma vontade de te ter aqui Nesse meu ranchinho eu estou sofrendo Por você Umas palavras não tô resolvendo Umas bebidas não me afetam mais Essa distância tá me machucando Não adianta mais Música Música Hoje aqui nesse motel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje essa hidro não liga Calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não pesou em teu amor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador O causador de tudo E aí? E ali te ama viu Não é pouco ali te ama pra caramba viu Foi o choro mais suízo que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que caiu Ali te ama viu Ali te ama viu Não é pouco ali te ama pra caramba viu Ali te quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele só tem ele igual a eu tem mil Ali te ama viu Hoje aqui nesse motel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje essa hidro não liga Calma que não é briga Que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus assílios e eu ouvindo no mundo A consciência não pesou em teu amor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador de tudo E aí? E ali te ama viu Não é pouco ali te ama pra caramba viu Foi o choro mais suízo que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que caiu Ali te ama viu Não é pouco ali te ama pra caramba viu Ali te quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele só tem ele igual a eu tem mil Ali te ama viu Toda a galera do Arrocha Vídeos Mega status Eita! Fofinho de divulgações Esse é moral Minha amiga Raiane Rafaela Vum boa! Vai Cis Só trazer esse solinho aí Vambora? Vai dogão do dogue Oh! Oh! Esse daqui é do jeito que a gente gosta Guiã ZD O Moral do Jacobina Vou tá cortando a ligação Sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelos erros Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa e vim do que quiser Desliga seu agora aquele estampo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa e vim do que quiser Diz que desceu agora aquele estampo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Musical meu parceiro Aurelho Um beijo Aurelho Tamo junto Aurelho E a gente to música junto viu É é A canetada na igreja Matre Vou tá cortando a ligação Sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa e vim do que quiser Desliga seu agora aquele estampo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa e vim do que quiser Diz que desceu agora aquele estampo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim O nome dele é o Ciso do Narigão Vai Nariguete Solta-me Fala isso Tira 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 Eu perdi minha chance quando me entreguei pro tronquei Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente, corte vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Ô, musical! Eu perdi minha chance quando me entreguei pro tronquei Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente, corte vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso que chorava Com saudades de você E você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo O meu amor me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus sobreviver Tenho a chance, vou dizer Eu amo você, eu amo 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 O meu amor me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus sobreviver Ganho a chance, vou dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você, eu amo